Vocês adoram esse quadro, né seus putos? Porque aí eu fico falando dos babados da minha vida e vocês ficam Hummm, já sabia! Só quem me segue no Instagram tem o privilégio de mandar perguntinhas porque é lá que eu posto foto pedindo perguntas esporadicamente. Pra não ficar repetitivo, eu não peguei todas as perguntas, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, a não ser que vocês queiram um vídeo muito longo que eu acho pouquíssimo provável que vocês ficam passando e eu ó... E pra quem é novo, algumas dúvidas que sempre me perguntam é tipo, quantos anos você tem, qual o seu peso e qual a sua altura? Bom, meu nome é Letícia Secato de Oliveira, eu sou youtuber desde 2013, já tem um tempinho, fazer o que? 5 anos? 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos! Eu tenho 1,61m e peso 52kg, então não precisa dizer que eu sou pequena quando você me vê ao vivo, porque eu sei que eu sou pequena como mínimo. Mendes V. Lari Se você pudesse ser invisível durante uma hora, onde iria e o que faria por lá? Cara, se eu pudesse ser invisível por uma hora, eu acho que eu iria pra casa dos famosos, assim, aqueles milionários, aquelas mansões, aí eu ia entrar lá e eu ia ver se eles estavam sendo felizes, usando a banheira, piscina, andando de salto, essas coisas, porque eu acho que vida de rico é tudo caô, a gente que é pobre se diverte muito mais. Fagundes Brandinha, pode-se dizer que você é outra Letícia pós-YouTube ou você continua sendo a mesma? Rotina, personalidade e gostos. Rotina, com certeza eu sou outra, porque eu trabalhava fora, como a maioria dos brasileiros, e hoje eu tenho a minha rotina, as minhas coisas, o meu horário, graças a Deus, obrigado Jesus, eu não poderia ser mais feliz. Personalidade é a mesma, não foi o YouTube que fez a minha personalidade mudar, sabe? Acho que a maturidade faz com que a gente mude algumas características da nossa personalidade, A impossividade foi uma delas, né? Eu melhorei muito, ainda sou muito, né? Meu namorado que eu diga. Mas eu melhorei muito, gente, hoje eu sou uma pessoa muito mais contida. Se você pega os meus vídeos antes, você fica tipo, oh my god, eu era muito doida, cara. Hoje eu sou mais normal, eu sou mais madura, né? Gostos. Gostos com certeza mudou, mas não por conta do YouTube. Eu acho que a convivência com pessoas novas me fez ter gostos por coisas diferentes, principalmente comida. Foi uma coisa que eu mudei muito. Mas, queria dizer pra você que tá me assistindo que só não muda quem tá morto. Mudar é necessário sempre, às vezes pra melhor, às vezes pra pior. Depende do ponto de vista de quem tá se assistindo. O importante é você com você mesmo. Marioli20. Essa menina fez várias perguntas, gente, eu escolhi algumas. Se o seu namorado diz que não vai poder sair contigo porque marcou de sair com os amigos, o que você diz ou faz? Mas, cara, eu vou falar, beleza, vai curtir com seus amigos, provavelmente vou chamar as minhas amigas pra sair. Eu só fico chateada, acho que nem isso, na real. Mas antigamente, quando eu tinha outros relacionamentos que eu era mais vulnerável, eu ficava chateada, tipo assim, ah, a gente marcou uma parada, nós dois, e ele fala, putz, eu vou sair com os meus amigos, não vai dar pra sair com você. Aí eu ficava muito chateada. Mas hoje em dia, não, na verdade, eu não tenho esse problema com o meu namorado. Ou eu vou junto, ou eu não vou poder e não vou, ou uma parada muito masculina. E ele vai falar, ah, são vários caras e tal. Pra mim, não tem neura, gente. Vamos ser felizes aí, fazer nossas próprias escolhas, sair com os nossos próprios amigos. Isso é muito bom, é muito saudável. Exerça isso na sua vida. Essa jardineira tá me irritando, velho. Ai, já desapeguei porque me irritou a desapega. Aí ela perguntou, quando adolescente, era mais quietinha em relação a crush ou namorava bastante? Olha, eu fui uma menina bem namoradeira, assim. Eu namorava bastante, digamos que fui muito meio careteira. Ainda a mesma seguidora. Tem vergonha de soltar um pum na frente do namorado? Sim, não só vergonha, como tenho pavor. Cara, eu sou muito nojenta pra isso, eu tenho pavor de flatulências do meu lado. Não faço flatulências do lado da outra pessoa, eu odeio esse tipo de intimidade. Matheus Henrique P, você já se sente realizada? Se não, qual o seu maior sonho? Cara, eu me sinto muito realizada. O meu maior sonho é permanecer realizada com o que eu faço. Porque eu tenho muito medo do YouTube acabar, às vezes eu tenho um pesadelo, assim. Meu Deus, eu vou viver de quê? Mas eu sou muito realizada, muito mesmo. Graças a Deus. Abilene.santos, qual foi o seu pior mico no carnaval? Como o carnaval acabou de passar, eu vou contar um mico desse carnaval que acabou de passar. Eu e meu namorado fomos pro Rio de Janeiro, só eu e ele lá a gente encontrou uns amigos. Aí tinha um amigo dele que eu não conhecia. E eu já tinha tomado umas 5, 6, 7, 8 Skolbitcher. E tinha um amigo dele que tava com a gente e eu não tinha percebido. Daí eu virei pra esse amigo dele e falei assim, Caraca, eu não encontro os meus amigos, mas eu te vejo toda hora. Tipo, como se eu estivesse encontrando esse cara no rock toda hora. Mas não, ele estava com a gente. Aí ele ficou meio que... Mas eu tô com vocês. Aí eu... Opa! Tudo bem? Eu sabia. Tô zoando. Tá zoeira. Roger Underline RMP. Como lida com os nãos da vida? Cara, eu lido muito bem com os nãos da vida. E graças a minha mãe. Porque quando eu era pequena, minha mãe me dava vários nãos. E isso foi maravilhoso. Sério, minha mãe me dava vários nãos. Mãe, se você estiver assistindo, eu sei que você me deu tudo do bom, do melhor. Mas você me dava vários nãos. Parecia que tudo que eu queria, a mamãe falava. Não, agora não. Depois que sabe, mas agora não. Tudo! Fiz 18 anos, mãe que eu tinha carteira. Não, agora não. Tinha um circo na cidade. Mãe, vamos no circo. Não, agora não. Vamos no último dia que é mais barato. Mãe, eu quero dançar na escola. Não. Depois ela acabava deixando, mas de cara ela sempre metia um não na testa. Isso foi ótimo, porque eu não tenho problema nenhum com um não. Você falou não pra mim, eu sigo a vida. Estranho seria se falassem sim. Alexandra Underline Guimarães. Qual o momento da sua vida que você se sentiu mais perto de Deus? Nos vários momentos. O tempo inteiro eu me sinto perto, mas tiveram momentos específicos, assim, que eu tinha alguns problemas pessoais. Eu precisava de algumas respostas e Deus... Respostas? E Deus apareceu de uma forma, assim, surreal. E me dava as respostas certas na hora certa. Enfim, eu não tenho... Eu não me sinto à vontade pra falar sobre esses assuntos, porque são muito pessoais. Mas se um dia eu conseguir ficar aberta a isso, eu faço um vídeo sobre. É... Jo Underline J Fernandes. Que mulher... Ah, lia errado na pergunta. Só falou que mulher. Show. Victor.085 Tu pelo menos conhece o Dead Fish? Aí uma pessoa até respondeu embaixo. Cara, o Dead Fish eu conhecia quando eu era adolescente, mas nunca escutei. Então, se isso é um problema, eu tô ferrada, né? Underline Eduard da BR Zesky. Quando vai fazer um encontro com os seus seguidores aqui de Vitória? Quando bater 200 mil inscritos no canal? O que vocês acham? Então, se inscreve aí pra bater. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais esperar. Amy Francino. Adoro Amy, gente. Conheci ela pessoalmente. Maravilhosa. Cabelo maravilhoso, ó. Leite, se você pudesse morar em outro lugar que não fosse nossa linda Vitorinha, qual seria? Quero uma resposta dentro e fora do Brasil. Beijo sua linda, que é mais linda pessoalmente. Gostei de você, amiga. Olha, se eu pudesse morar fora hoje, eu moraria em São Paulo. Antes eu queria morar no Rio, mas hoje não mais, porque o Rio tá muito perigoso. E meu namorado mora em São Paulo, então eu moraria em São Paulo. Isa Guimarães. Isa fez teatro comigo. Saudades, Isa! Se você fosse convidada pra trabalhar na TV e falassem, você escolhe o papel, qual personagem você inventaria e por quê? Cara, eu certamente ficaria feliz com qualquer papel, porque gostaria muito de encenar. Mas eu acho que a vilã, se ela for uma boa vilã, hoje ela é muito mais valorizada. Antigamente as pessoas eram meio dementes, né? E ficavam com raiva da vilã, queriam matar a vilã. E a boazinha sempre era que ganhava o Oscar. Hoje não, cara. Hoje a vilã é, tipo assim, exaltada, cara. Todo mundo fica, caralho, que pessoa top, que papel massa. Então eu escolheria a vilã, com certeza. Acho que eu me daria muito bem. Mila Luisa Underline. Quando você está stalkeando, ou melhor, fuçando o perfil de alguém que você não segue, e nem quer que essa pessoa saiba que você está olhando o perfil dela, e acaba curtindo algum post. Você tira a curtida ou deixa ela mesmo? Caraca! Velho, eu acho que isso nunca aconteceu comigo, mas, tipo, de eu curtir errado. Porque eu sei fuçar, tá, galera? Eu vou fazer um tutorial aqui no canal sobre como fuçar o inimigo. Mas, eu acho que eu deixaria a curtida lá, velho. Porque é muito pior tirar. Uma vez uma menina estava me stalkeando. Ela era da mesma faculdade que eu. Ela estava sentada na mesa na minha frente, me stalkeando, e ela curtiu sem querer. E eu estava na frente dela. Cara, eu simplesmente entrei no Instagram dela e curti um monte de coisa dela. Tipo, linda, eu estou vendo que você curtiu. Aí, ela voltou no meu e curtiu um monte de coisa. Ai, meu Deus, isso é foda. Mas, acontece. Etanataniel1718. Letícia, que conselho você daria pra uma pessoa que levou um fora só por ser LGBT? Que que é LGBT mesmo? LGBT é a sigla de lésbica, gay, bissexuais, travesti, transexuais e transgêneros. Ah, tipo, tudo isso. Eu também daria um fora, cara. Porque eu gosto de pessoas que são héteros. Héteros, héteros. Ah, que difícil. Acho que se você levou um fora só por ser essa pessoa, procure pessoas que curtam LGBT, sacou? Nada demais nisso. Rayane H. Souza. Você consegue se manter só sendo youtuber? Todo mundo me pergunta isso. Ou faz outras coisas pra ter uma renda financeira legal. Cara, eu consigo me manter só sendo youtuber, menos em janeiro. Janeiro é um mês que eu recebo muito pouco no YouTube. E aí eu não consigo me manter, não. E daí, pra quem me pergunta se eu tenho alguma outra coisa, eu tenho uma empresa de assessoria de mídias sociais que complementa a minha renda. Mas a minha renda principal é o YouTube. Eu tenho assessoria porque eu sou medrosa. E aí eu fico com medo de, sei lá, dar alguma coisa errada. Daí eu preciso dar grana. Até porque, né, sou independente. Não dá pra ficar dependendo dos meus pais com 25 anos. Ele é o Sombins. No mar que tem piranha, jacaré é nada de costas? Ele é o Sombins. Você não tem nada que fazer, né, brother? Edu C.P. Júnior. Se amanhã pudesse se levantar desfrutando de uma habilidade ou qualidade nova, qual seria? Olha, uma habilidade seria entrar no mar quando ele tá muito forte e ir pular de ponta. Eu tenho muito problema com água, eu tenho muita fobia, eu não sei pular de ponta. Quando tá muito forte, eu me afogo porque eu sou demente. Eu queria ter essa habilidade porque, cara, eu tava no Leblon com o calor da porra e meu namorado entrando no mar, altas ondas, e eu doida pra entrar. Ele fala, vem, vem, eu te seguro, eu te levanto. E eu, não, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí, tipo, vinha a onda. E eu saio correndo igual criança, isso é muito merda. E qualidade, eu acho que eu queria ser mais calma. Nossa, eu sou muito estressada, meu Deus. Bom, galeras, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve rumo ao 200K, Senhor. Só isso que eu te peço, Deus. E é nóis. Um beijo. Tchau. 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 O que é isso?